Música Можно ли думать о чем-то еще? Если столько дней мы дождя не слышим Сможем ли мы еще что-то догнать? Если перехожены наши крыши 0-0-1-1, ничья Не придавай значения мелочам 0-0-1-1, ничья Не придавай значения мелочам 0-0-1-1, ничья Не придавай значения мелочам 0-0-1-1, ничья Não dá mais importância em minhas Não dá mais importância em minhas E se nós, palavras опять. E grã? Dê-me minha mão, quando Nós com você sobre a morte da Terra Nós comemos 0011, não é? Não dê-meias, não dê-meias Mel Brighter. 0011, não dê-meias, não dê-meias Não dê-meias, não dê-meias, não dê-meias 0-1-1, lichia, não dá mais significado em melhora. 0-1-1, lichia, não dá mais significado em melhora. A CIDADE NOVA 0-0-1-1, lich já 0-0-1-1, lich já 0-0-1-1, lich já Não dá mais vantagem para o meu coração Não dá mais vantagem para o meu coração O amor, amor, 1-1, não dá mais vantagem Não dá mais vantagem para o meu coração Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe!